Agora para falar de algo que muita gente sonha, a casa própria. E será que esse é um bom momento para investir na compra de um imóvel? A gente conversa agora com João Marcos Cruz de Oliveira, da Rinocer Café Imobiliário. João, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço também a toda a equipe. Muito obrigado. João, me diga uma coisa. Como é que foi esse início? Quer dizer que você chegou até ficar contratado por seis meses numa imobiliária, não conseguiu vender nada e foi despedido? Dessa forma. Eu vim de outro mercado, não tinha um networking que os imóveis dessa imobiliária atendiam. E fiquei seis meses batalhando, as contas atrasou, mas eu não desisti do meu sonho. E aí eu fui dispensado, só que logo eu consegui uma recolocação no mercado, em outra imobiliária. E daí uma semana eu fiz minha primeira venda e foi o início dessa minha trajetória como corretor de imóveis. Olha que coisa boa, né? Às vezes o início não é como a gente planeja, mas aí os caminhos levam a gente para outros lugares e que vão surtir resultado. E que foi aí o nascimento da Rinocer. Como é que vocês começaram? Bom, depois de um ano nessa imobiliária, eu consegui vender em média um milhão de reais de vendas naquele ano e eu sentia a dificuldade de não ter uma liberdade. Os corretores de imóveis é uma profissão empreendedora, né? Só que nós não somos tratados pelo mercado como empreendedores, e sim talvez como prestador de serviço ou como um CLT. Então, quando eu pensei em ter uma imobiliária, é que essa imobiliária fosse focada nas pessoas, não no imóvel. Tanto na pessoa do cliente, como na pessoa também do associado, do corretor, dando liberdade, liberdade de criação, liberdade de horários. Então, foi por isso que surgiu a ideia de criar uma imobiliária diferente, que ouvisse e atendesse as expectativas das pessoas. E junto comigo trabalhava um amigo que eu tinha reencontrado após uns cinco anos, e este amigo engenheiro. Então, nós resolvemos unir a parte de engenharia, arquitetura e a parte de prestação de serviço imobiliário. E foi onde surgiu a Rinocer, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Pois é, você falou aí que a proposta que vocês oferecem é uma proposta diferente do mercado. Não deixa de ser uma imobiliária tradicional, que tem locação, que tem vendas, mas também vocês oferecem outras possibilidades, como por exemplo, consórcio, construção, criação de projetos, como se fossem todas as etapas para quem quer ter uma casa própria. Isso, isso mesmo. Hoje, o tempo está cada vez mais dinâmico e as pessoas procuram facilidade. Então, nós trabalhamos desde a venda do terreno, projeto de engenharia, projeto de arquitetura, construção. Depois, nós entregamos já a chave para o cliente com o imóvel pronto. E aí, nessa parte, às vezes a pessoa precisa de uma solução financeira, de um consórcio, de uma carta contemplada ou até mesmo financiamento. Nós auxiliamos em todo o processo a esse cliente para ter a solução financeira. E também, nós mobiliamos a casa para a pessoa. Nós trabalhamos também com imóveis planejados. Então, nós atendemos o cliente do início ao fim, para tornar esse caminho, essa realização do sonho, mais fácil e mais divertida. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu não quiser comprar um imóvel pronto, meu sonho é construir uma casa, né? Eu posso ter ou não o terreno? Vocês podem auxiliar desde aí do início, desde a compra do terreno, fazer o projeto, fazer a planta da casa, a construção e me entregar até com os móveis já? Isso, entregar pronta, só para você trazer as suas malas. E também, às vezes, a pessoa já tem o terreno. Nós podemos assessorar daí em diante, por exemplo. Não vendemos o terreno para ela, mas nós fazemos o projeto de construção, fazemos a construção e mobiliamos. João, agora, se a gente analisar o momento que a gente está vivendo, né? A pandemia, a economia ainda não está da maneira que a gente gostaria. Como é que está o mercado hoje, né? Para quem quer investir, para quem quer comprar o imóvel próprio, é um bom momento? Como é que é a situação, a avaliação de quem está aí no dia a dia do mercado? Tá. Rafael, sobre a área de vendas, né? Nós trabalhamos com locação. Locação está passando por um momento muito difícil, principalmente a locação comercial. Muitos imóveis estão sendo entregues novamente para o proprietário. Mas, nesse momento, é interessante uma negociação, né? O proprietário do imóvel dá um prazo maior para o cliente, dá um desconto. E, nesse caso da locação, o IGPM, que é um dos índices que atualiza a correção, disparou. Ele era em torno de 7% ao ano. Hoje, esse mês, ele bateu 28%, né? Então, o aluguel também teve um aumento muito grande. E as pessoas não estão tendo facilidade para negociar. Já na área da compra do imóvel, é o melhor momento. Tanto da compra, do financiamento, da construção. Se você andar por Ribeirão, por Franca ou qualquer outra cidade, você vai ver que tem muitas construções sendo feitas, tem muitos imóveis sendo vendidos, lançamentos sendo vendidos na planta, 80%, 90%. Por que isso? A taxa Selic, que é a taxa que coordena os juros no Brasil, ela caiu, é o menor patamar da história. E alguns especialistas estão dizendo que, até o final do ano, ela vai subir mais 100% do que ela está hoje. Ela estava em 2%, agora ela está em 2,5%. E a perspectiva é que, até o final do ano, ela chega em 5%. O que isso impacta na vida do nosso cliente? Quanto mais baixa a taxa Selic, mais baixos os juros. Hoje, tem construtoras que fazem o imóvel já financiado pelo banco, porque as taxas de juros estão lá embaixo. Então, você tem dois caminhos. O aluguel, que está subindo a correção, e os financiamentos que estão caindo. Então, é muito melhor hoje você financiar um imóvel do que você continuar pagando o aluguel. Outra questão muito importante é que o dinheiro não rende mais o banco. Então, as pessoas estão investindo em imóvel, porque o imóvel não desvaloriza. O imóvel só valoriza e também dá uma rentabilidade para os investidores. E outro ponto muito importante é a segunda residência. As pessoas ficaram presas dentro de casa, ficaram seguindo as regras da quarentena, que temos que seguir até vencer essa batalha. E, nesse momento, elas não tinham para onde ir. Então, a busca por chácaras, por sítios, para o lazer dessa pessoa, mas um lazer privativo para ela e para a família dela, cresceu muito. Então, o mercado está aquecido, está muito aquecido. E é o melhor momento de compra para todos os setores imobiliários. João, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Vocês estão em Ribeirão Preto, em Franca, Rifã, em Neobelândia. Tem uma proposta de crescimento para os próximos anos. A gente vai deixar o contato de vocês aqui no vídeo. Quem tiver alguma dúvida, já pode falar diretamente com vocês. Isso mesmo. Esse número de celular é meu número pessoal. Você aí que está assistindo o Visita na Record, entre em contato que eu, pessoalmente, irei atender você e irei te ajudar a conquistar os seus sonhos. Perfeito, João. Muito obrigado. E um abraço a todos aí da imobiliária. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Até aí. Tchau. Tchau.